Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo com vocês com o colega meu, meu primo, dá oi Oi Ele também tem um canal no Youtube, eu vou deixar aqui nos comentários o nome pra vocês verem Não tem mais Não tem mais não? Não A gente vai jogar Roblox A gente tá jogando aquele jogo lá que pula, sabe? Esse daqui Então vamos lá Uuuu, mano Eu saio voando Tem uma de I believe I can fly Oh, meu Deus Ok, a gente vai deixar vocês aqui em cima 80 vitórias, mano 80? Você tem que ter uma agora Ah tá, eu tô com 40 Ah, mano, se sair do mundo, vai? Gente, eu já tô com vários pets Com um monte de coisa Deixa eu ver a raridade dos seus pets Ô Maria, fecha aí essa negócio do tablet Que negócio? Ah tá Não, não é vocês não, gente Ih, bugou Bugou, não tem como jogar mais não Dá um pause no vídeo Gente, eu só vou realizar aqui Rapidinho já volto Gente, tive que sair Meu primo não tá muito bom Porque ele perdeu o mouse Misericórdia Gente, não aconteceu nada Ai Eu acho que vou realizar aqui Na flor É o da flor? Mentiroso Duas não, eu falo duas no zeramento Gente, eu tô pulando muito alto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Mano, dá 15 de gelo Hum, me deu uma ideia Ele tá dando um negócio Bem de levinho Pra não cair tudo de novo Eu vou pegar o meu záculo Um pouquinho de lado Que antes você quiser Espanhar Ele dá 10 Não, gente Consegui, consegui, consegui Consegui Mariazinha conseguiu, gente Só mais um de um Aqui Vamos lá com 55 Ah, isso aí é fácil, né? Eu podia mandar Gente, o mundo O próximo Jútero Oh, meu Deus Que lindo Ah, mano, o próximo É 160 vitórias Mano Mano Eu vou pegar mais pentes Eu vou pegar mais pentes Eu vou descer aqui Já vou Pô, gente Do 2 horas Eu não consegui descer Eu vou ter que comprar um pente Esse eu vou comprar 30 vitórias 30 vitórias 30 vitórias Eu ganhei o épico Épico, épico, épico Eu juro Eu juro Todo mundo viu Eu ganhei o épico Eu ganhei esse aqui Ele é o mais Ele é o mais Marra barro a menos Marra barro a menos Ele só tem 11% Eu ganhei o épico, meu filho Épico Épico Você não sabe Vamos comprar um dos melhores disponíveis Vamos comprar mais um, né? Quase na última ilha, mano Credo, mano 10 mil de pulo Comprar essa mesmo, gente É o carro novo Passando na sua rua É o carro da rua Passando no seu, amor O maruco no chat Mandou que fala Que te conhece Ninguém me conhece, gente Ninguém me conhece Quero ver, amor Quem? Peraí, gente O quê? Vida e Vitória Olha que gato feio Mãe Balança 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 Vem o Mítico Vem o Mítico Vem o Mítico Gente, eu tô trabalhando com o meu amigo O meu irmão Que retardado Achei o Mítico Mais mil, mano Mais mil Mais mil Gente, eu vou tentar E já volto com vocês Gente, eu parei aqui em cima Uéu Como é que é o pássaro? Gente, como é que eu faço Pessoal de 10 mil pra zerar Eu já vou usar essa prática 1, 2, 3, 4, 5 A gente vai nesse aqui na lua 7, 8, 9, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10 E já volto Pronto, a gente voltei Com mais algumas vitórias Tô com 6 vitórias Eu tô com 35 Claro, eu comprei um pet Eu comprei a própria mulher Ó, depois eu mostro Gente! Gente, eu vou ter que cerrar o vídeo por aqui Porque eu vou colocar o outro lugar, gente Olha o mesmo E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho da 10 calças Pra não perder nenhum de novo E tchau, tchau Até os próximos vídeos Falou Beijinho da Maria Tchau